Alô amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade trazendo informação para que você esteja sempre ligado naquilo que acontece no Brasil e no mundo. E hoje um tema muito importante ligado às empresas brasileiras que estão na vanguarda do conceito de sustentabilidade. O Grupo Sabará, que há um ano atrás já teve uma participação em nosso programa, retorna agora para falar dos avanços que eles estão prometendo e cumprindo em todo o cenário brasileiro e mundial. E para falar sobre isso, a Giovana Capelano, que é coordenadora de ESG do Grupo Sabará. Giovana, muito grato por nos receber. Obrigada, Roberto. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, o Grupo Sabará é uma empresa de mais de 65 anos de história. A gente nasceu com uma indústria química para tratamento de água com produtos à base de cloro. E hoje a gente expandiu, temos tanto essa área dentro do nosso negócio, como também a área de produtos para food and beverage que venham da biodiversidade brasileira. Então, a gente trabalha aí nesses dois segmentos, sempre com bastante tecnologia, sempre investindo nesse sentido e também trazendo o desenvolvimento sustentável para dentro tanto da nossa casa quanto da nossa cadeia. É, não dá para separar, né, Giovana? Quer dizer, os funcionários, colaboradores, fornecedores têm que estarem envolvidos com esse cenário, né? Com certeza. Desde quando que houve esta mudança, digamos assim, na visão de negócio de vocês, inserindo a sustentabilidade? Como que nasceu na alma da empresa, vamos chamar no DNA da empresa, esta vontade, esta decisão? Bom, quando o senhor Ulisses e o senhor Marcos Sabará, eles começaram a trabalhar com a empresa, depois que o senhor Birajara faleceu, o senhor Ulisses e o senhor Marcos Sabará são os dois irmãos que são os sócios-presidentes hoje do grupo. Eles já trouxeram com isso, quando eles começaram, essa vontade de trabalhar com a sustentabilidade. O senhor Ulisses Sabará, que foi, ele até foi condecorado como um SDG Pioneer em 2016 pela ONU, na ODS-15, que é a vida na Terra. E hoje ele é também um líder de impacto, né, é um programa da rede global do Brasil, na verdade, da rede do Brasil, da ONU. Ele é um líder de impacto, porta-voz dessa ODS, hoje no Brasil. Então, ele brinca que quando ele se formou, ele fez uma viagem à Amazônia, se encantou e queria trabalhar com isso, assim. Ele sempre fala que tinha essa visão, que ele ia trabalhar com a Amazônia. E nisso foi tendo esse desenvolvimento, eles foram trazendo, eles adquiriram uma startup que se tornou a Beraca, que hoje a gente vendeu, né, no ano, esse ano a gente vendeu a Beraca para um grupo que se chama Clarient, que é uma empresa que trabalha com a biodiversidade para cosméticos. E hoje a gente tem dentro do grupo a Concepta, que é a nossa unidade de negócio, que também trabalha com a biodiversidade, mas para a parte de alimentos. Giovana, fala um pouquinho, então, sobre a atividade da Concepta no mercado. Tá, então, bom, o Grupo Sabará, como um todo, é uma empresa B2B. A gente não entrega produto para o consumidor final, né, a gente sempre vende para outras empresas. Então, a Concepta, a gente trabalha com produtos alimentícios da biodiversidade brasileira para outras empresas. A gente tem hoje, por exemplo, manteigas veganas, a gente tem produtos como cupuaçu, como babassu, e com isso a gente consegue atingir cerca de 2.100 famílias hoje no Brasil que trabalham na coleta extrativista desses diversos produtos, né, que a gente tem. E mais ou menos são 345 mil hectares de floresta nativa que a gente ajuda indiretamente na conservação. Porque, né, comprando esses produtos, a gente incentiva que essas pessoas estejam ali cuidando e tirando a renda deles, né, da floresta em pé. Até porque, na verdade, o extrativismo que é necessário para quem mora, as pessoas que moram nas regiões de floresta, né, se nós não dermos um pagamento remunerado adequado, elas aceleram o extrativismo, né. Então, a gente remunerando e dando tempo da planta se recompor, etc., fica uma relação perfeita entre o cidadão que precisa sobreviver, o ser humano que tem que cuidar da floresta, né. Isso é perfeito. É, porque a floresta, falar para os caras da floresta que eles têm que deixar a floresta em pé, tem que dar alguma coisa para eles comerem, né. Com certeza. E isso faz parte do nosso programa Bioabundância, né. Então, ele é pautado nessas questões de, tanto de comércio justo, quanto da preservação da saúde, tanto ambiental, quanto das pessoas que estão ali. Então, a gente vai, a gente conhece as comunidades, ver o que eles estão precisando também, às vezes leva alguma tecnologia, mas também sempre com respeito, acho que esse é o maior, a palavra mais importante que a gente tem aí dentro do programa da Bioabundância é ter o respeito com as pessoas, ter o respeito com a natureza, com o tempo que a natureza precisa para dar esse fruto, com o que essas pessoas que estão ali também têm de conhecimento, que é um conhecimento absurdo. Isso que eu ia falar, né. Na verdade, às vezes a audiência que não tem um contato tão grande com florestas, obviamente, né, fica achando que nós estamos indo lá, né, e auxiliando um grupo de pessoas e que é uma estrada de mão única, né. Ao contrário, né. Conhecimento que eles possam trazer para dentro do cenário industrial e produtivo é muito grande, né, Giovana. Sim, com certeza. Tanto que hoje a gente tem, há algum tempo, né, a lei da biodiversidade, que é uma lei que a gente trabalha junto com isso, que vê toda essa questão de até repartição de benefício, né. A Concepta, ela não se enquadra na repartição de benefício, porque ela não é uma empresa que vende, né, os produtos para o consumidor final, mas a gente sempre toma muito cuidado para trabalhar junto com essa lei, atingindo todos os requisitos, trazendo todas as normas, né, para toda a nossa cadeia, tanto beneficiando o nosso fornecedor, como também conversando com o nosso cliente, mostrando o que é isso, os nossos clientes nacionais e os nossos clientes internacionais também. A gente faz sempre questão de trazer essa pauta quando a gente faz uma venda de algum produto. A Concepta tem clientes internacionais? A gente tem alguns clientes internacionais. Que legal, que legal. E onde que... Bom, é B2B, né? Não é produto que se encontra no mercado, né, para consumo direto, né? Não, não se encontra em prateleira. Não se encontra em prateleira. Tá bom. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer para a nossa audiência, né? Você falou no comecinho sobre a ODS, né? O compromisso da ONU com a ONU 2030, né? Eu acho que você sendo... Você é formada na área ambiental, né? É isso, né? Eu sou engenheira ambiental e sanitarista, isso. Então, acho que é uma pessoa mais do que adequada para falar um pouquinho sobre esses objetivos e por que vocês estão linkados com eles, né? Legal. Bom, o Pacto Global, né? A Rede Brasil do Pacto Global da ONU tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis que estão alinhados à Agenda 2030. Então, a ideia é que esses objetivos, eles sejam atingidos até 2030, tanto no âmbito de sociedade, como no âmbito empresarial, como no âmbito governamental. Então, todos esses ODS, né? Esses objetivos, eles estão... têm várias metas. Então, além dos 17 ODS, existem algumas metas, são mais de 100 metas, na verdade, linkadas a esses objetivos. e a gente trabalha para que esses objetivos, eles sejam alcançados. Porque como eles... Todos eles estão linkados, por exemplo, como a gente estava falando, não dá para a gente falar de fome sem falar, por exemplo, de igualdade social, de igualdade de gênero, que é um dos objetivos, ou erradicação da pobreza, que é um outro objetivo, né? Então, esses objetivos estão linkados e tudo que compõe a sociedade também tem que estar junto para trabalhar com isso. O Grupo Sabará, nesse sentido, faz parte do Pacto Global desde 2017. Anualmente, a gente faz a nossa comunicação de progresso para a ONU, de como a gente está trabalhando dentro desses objetivos. E, obviamente, tem alguns que são mais fortes, né? Dentro das nossas ações, como, por exemplo, o ODS-15, que é a vida na terra, o ODS-13, que é a ação contra a mudança do clima. O 6, que é super importante para a gente, que é a água potável e saneamento, que também é uma da... Porque é o produto de formação do DNA da empresa, né? Porque é o nosso negócio, exatamente. Assim, a gente não trabalha para entregar fisicamente a água, então, a gente não tem, por exemplo, construções de estações de saneamento, mas a gente trabalha para conseguir entregar uma água com qualidade, né? Então, a gente trabalha mais na parte do saneamento da água e com produtos que não tenham subprodutos no seu tratamento, que não desenvolvam algum outro produto no tratamento, né? Então, a gente trabalha aí para a segurança da qualidade, né? Entregar água com segurança. Mas, dos objetivos, eles são desenvolvidos, né? Para que a gente consiga e tenha uma meta de atingimento para que esses... A gente tenha uma sociedade mais equalitária, mais justa e mais sustentável ambientalmente falando também, né? Você consegue enxergar uma mudança de paradigma dentro da empresa no comportamento das pessoas como cidadãs em vista desses compromissos com a ONU, com as ODSs ou não? Eu acho que a gente consegue entregar significado para os nossos colaboradores. O grupo, ele até desenvolveu um podcast para os colaboradores, que chama o Grupo Sabaré e os ODSs, para explicar para eles um por um todos os ODSs o que que é, o que que o grupo faz e como que os nossos colaboradores também podem trabalhar para que esses ODSs sejam atingidos no seu dia a dia. E, com certeza, eu acho que a gente consegue, além de trazer esse significado, né? Essa sensação de pertencimento, a gente também tem muito retorno. Uma das nossas unidades, no ano passado, ela desenvolveu um projeto social que todos os... todo mês tinham os aniversariantes, né? E aí eles faziam uma vaquinha ali e compravam um presente para o aniversariante. E, a partir desse ano, eles começaram a comprar cestas básicas. Então, os aniversariantes, eles ganham essas cestas para fazer a doação para famílias carentes. Então, é muito legal ver isso, assim. Foi uma ação que partiu dos próprios colaboradores da unidade. Hoje, o grupo, cada cesta básica que eles arrecadam, a gente dá mais uma. Então, a gente trouxe ali esse sentimento, né? De pertencimento e ações. Muito interessante isso. Muito interessante porque você desenvolve a alma do cidadão da forma mais ampla, né? E fica mais fácil depois na hora de conversar sobre os objetivos da empresa, né? Para ela se manter. Porque ele faz parte do negócio, literalmente falando. Muito bacana. Você estava falando sobre essa unidade, né? É a unidade de Santa Bárbara? Essa ou não? Essa é a unidade de Itapsuma, que fica em Pernambuco. Ah, tá. Vocês têm uma unidade, a de Santa Bárbara, que é 100% eólica? Isso. A unidade de Santa Bárbara, que é onde está a nossa fábrica de clorito de sódio, que é a primeira fábrica desse tipo no Brasil, na América Latina. Ela teve a alteração da fonte de energia em 2019, que foi quando a gente implementou essa fábrica. Então, antes a gente comprava energia da rede e aí depois a gente passou por um tipo de contrato que chama Mercado Livre de Energia. Nesse Mercado Livre a gente consegue negociar diretamente ou com a concessionária que faz a distribuição ou com a própria produtora de energia. E desde 2019 a gente tem energia 100% renovável dentro da... Comprada. Quer dizer, não é produzida por vocês, mas vocês estão comprando energia renovável. Renovável, isso. E aí, a partir desse ano... Desse ano não, desculpa. De 2021, a gente começou a ter energia 100% eólica lá. Então, a gente não tem emissões mais em questão de energia dentro da nossa unidade. Que beleza. Deixa eu explicar um pouquinho para a audiência, né? Quer dizer, a energia que você consome na sua casa, né? Ela provém, provavelmente, de hidrelétricas, né? Que, basicamente, produzem 70% da energia do Brasil, que é uma energia limpa quando é proveniente da... Porque não é com gás, não é produzido por usina nuclear, nem nada, né? Só que existem também aquela... A eólica ou a solar, que essas... São produzidas em determinados locais do Brasil. Por exemplo, onde tem vento em toda a costa do Nordeste. E aí, para se comprar essa energia, tem que ter, naturalmente, alguém produzindo perto isso para que você possa comprar uma energia limpa ou renovável, né? Que o vento é renovável. E... Então, é isso que eles estão fazendo. Eles fizeram uma opção de comprar uma energia que sequer vem da energia hidrelétrica, mas vem da energia eólica, a energia dos ventos, né? E o Brasil, hoje, somando entre a eólica, solar e a proveniente da água, tem 83% da matriz energética renovável. Isso é um número absolutamente espantoso e espetacular comparado com outros locais do mundo. Por exemplo, a França está construindo, inclusive, usinas a partir de energia atômica, digamos assim, né? Então, nós estamos bem avançados nesse cenário. Que bacana isso, vocês terem uma unidade que faz esse trabalho, essa escolha, né? É, Giovana, é uma escolha isso, né? É uma escolha, sim. É uma escolha, né? A gente, na verdade, o grupo foi a primeira empresa a ter metas baseadas na ciência para redução de emissão de gás de efeito estufa no Brasil. Essa meta, ela foi aprovada pela iniciativa que cuida disso, né? E a gente, esse ano, a gente está alterando a nossa meta, na verdade, a gente está passando da meta de 2 graus para a meta de 1 grau e meio. Então, a gente está sendo ainda mais ambicioso com a nossa meta. E com essa alteração, por exemplo, da nossa energia, a gente já conseguiu reduzir em 5% a nossa emissão global dos escopos 1 e 2, né? Que são os escopos diretos de emissão de uma empresa em 2021, comparado a 2020. Então, a gente já está fazendo essa redução. 5%. Que beleza, hein? Puxa, é bastante, né? É bastante. É bastante. 5% de redução é bastante. Ainda, para os amigos que nos acompanham, a China e os Estados Unidos produzem 33% das emissões de gases de efeito estufa no planeta. O Brasil também tem a sua contribuição por volta de 3,5% disso, que é de toda emissão global, mas da parte do grupo que os samará estão fazendo a lição de casa deles, né? Que é reduzir as emissões de vocês, né? Inclusive, isso está ligado, vocês já tiveram títulos negociados no mercado? Fala um pouquinho desse cenário. Essa unidade, a unidade de Santa Bárbara, que foi a unidade de clorito de sódio, ela é a nossa unidade mais nova e ela é a nossa primeira unidade produtiva, de fato, dedicada à produção. E quando a gente foi fazer essa unidade, todo o aporte, na verdade, ele foi do grupo Sabará, mas depois a gente foi atrás de títulos verdes ou Green Ponds, né? Então, como que acontece isso? A gente abriu para a Bolsa, apesar de nós sermos uma empresa de capital fechado, a gente abriu para a Bolsa esses títulos, então, o banco fez um aporte para a gente e a gente teve que passar por toda uma auditoria para mostrar que a gente de fato estava dentro dos princípios dos títulos verdes, né? Ou Green Ponds Principle. A gente passou por essa auditoria pela Citawe, Finanças do Bem, que hoje é uma das maiores empresas que faz esse tipo de auditoria no Brasil. E nós recebemos esse selo, esse certificado de título verde. Hoje a gente já liquidou, ou seja, a gente já pagou todas as dívidas relacionadas a isso, mas nós fomos a primeira indústria química no Brasil a ter esse tipo de título. Até depois disso, em 2020, a gente foi reconhecido pelo prêmio da Anshan na categoria de... A Anshan, Câmara Brasil, Estados Unidos? Isso, isso. A gente ganhou um prêmio por esse trabalho da unidade corito de sódio, porque ela é uma unidade que não tem emissão de gases pela sua energia, ela é uma unidade que o uso de combustível é absolutamente ínfimo, ela é muito pequena. Todos os resíduos da produção do corito, que gera bastante resíduo químico, a gente transformou num subproduto, ou seja, ele não é um resíduo para a gente, ele é um produto que a gente vende, a gente não tem geração de resíduo, então, a gente tem bastante ações dentro dessa unidade que foi o que proporcionou para a gente o reconhecimento e esse selo do título verde. Ou seja, fica claro para a audiência o seguinte, uma empresa vai no mercado captar um financiamento, um empréstimo para investir em alguma coisa, ela precisa pagar uma taxa de juros. Para pagar essa taxa de juros, está envolvido alguns aspectos de risco. E, quando ela apresenta todo esse portfólio, digamos assim, de ações, ela consegue mais facilmente obter o recurso, porque mostra ser uma empresa responsável. Imagine vocês que alguém vai tomar um empréstimo e arrebenta uma coisa de gás, estraga o ambiente em volta, a empresa fica inadimplente. E, quando mostra essa segurança, obtém, inclusive, empréstimos com taxas mais vantajosas, que é, obviamente, o direito é o prêmio, mais do que justo para quem está fazendo isso. Eles obtiveram, então, todo esse cenário de vantagens e já liquidaram esses títulos verdes, que é uma raridade e uma indústria química, ter um título verde, isso não é fácil, não. Com certeza, eu acho que é por isso que a gente tem bastante reconhecimento também, porque a gente mostra que não é porque nós somos uma indústria química que a gente precisa poluir. Aliás, a gente é uma indústria química de berço que trabalha com cloro, que é uma arma química, que foi usado, mas a gente tem todo um cuidado e a gente consegue mostrar por A mais B que não é porque a gente trabalha com esse tipo de produto que a gente precisa fazer mal nem para a saúde do meio ambiente, nem para a saúde das pessoas que estão em volta. Sim. Vocês tiveram um aporte também de um fundo holandês do clima? Isso, a gente teve aporte do fundo holandês para o clima e desenvolvimento por um projeto com a WWF aqui do Brasil, e a gente na verdade e esse aporte ele foi direcionado para a Concepta, a gente teve esse aporte para o desenvolvimento da Concepta. Então, a gente recebeu 350 mil euros nesse aporte para conseguir fazer o desenvolvimento maior da Concepta, para a gente trabalhar mais com as comunidades, então, a gente está trabalhando, está recebendo esse fundo para o nosso trabalho direcionado à biodiversidade brasileira. Que beleza! Ou seja, um país como Holanda, que tem preocupações também muito bem organizadas e fundadas sobre as questões de sustentabilidade, coloca dinheiro numa empresa do Brasil, porque essa empresa está de certa forma apoiando a proteção ambiental. Isso é uma conquista, um reconhecimento grandioso do trabalho de vocês. Giovana, parabéns! Eu acho que ficou bem claro para a nossa audiência que o DNA de vocês continua crescendo e bastante. Quais são os compromissos que você acha próximos agora que você poderia destacar? Já que vocês conseguiram tantas coisas, mas o que vocês estão imaginando para o futuro? Se pode falar, não sei se pode falar. Pode ou não pode? Eu acho que o grupo é uma empresa realmente comprometida com o desenvolvimento, então a gente está naquele tripé, famoso tripé da sustentabilidade. A gente realmente se compromete com o desenvolvimento sustentável e sustentável no sentido de sustentar mesmo para o futuro, para a gente ter para hoje e para amanhã também. Então, tanto em questão de ambiente como em questão de pessoas, o nosso social e a governança da empresa que ela é uma governança realmente transparente que a gente, de novo, nós somos uma empresa de capital fechado, uma empresa familiar, a gente não tem nenhuma obrigação de ser tão transparente assim para o mercado, mas a gente faz os nossos relatórios de sustentabilidade, estamos lançando, vamos lançar no ano que vem o nosso relatório, esse ano estamos lançando o nosso segundo inventário de emissões dentro do nosso site, a gente faz os inventários de emissões de gás de efeito estufa desde 2018, mas esse ano vai ser o nosso segundo e o nosso primeiro inventário auditado, então todas as nossas informações ali estão auditadas e acho que o nosso futuro é esse, trabalhar com tecnologia, com desenvolvimento sustentável, com ciência e fazendo sempre o bem e tendo esse carinho pelo que a gente faz. bom, eu agradeço muito a sua entrevista, foi muito enriquecedora e você se compromete a voltar quando tiver pronto o relatório, tá bom? Com certeza, muito obrigada, Roberto, muito obrigada pela oportunidade e pelo tempo. O programa Sustentabilidade encerra mais esta edição trazendo gente que faz, empresa que constrói de fato, pouco blá 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 e muita ação, que é isso que nós precisamos para levar esse planeta à frente. Um grande abraço e até a próxima semana.